Música E aí, fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos algumas novidades sobre o PS 2020 Sim, pessoal, dessa vez, nessa última semana, principalmente com a EA Play rolando Com o FIFA 20 vindo à tona Tivemos muitos indícios que mostram algumas notícias para o Pro Evolution Soccer E sim, uma coisa que muito possivelmente está se confirmando É que o Liverpool sim pode estar deixando o jogo com a entrada de outro inglês Então fica até o final do vídeo que hoje eu vou explicar tudinho pra vocês, beleza? Então lembrando de deixar o seu like aqui abaixo Também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo Porque eu vou ir cobrindo vocês de tudo que for saindo De PS 2020 e FIFA 20 até o seu lançamento, beleza? Então, bom, pessoal, vamos falar o que se passa O que nós temos que falar aqui pra vocês Bom, pessoal, quem não sabe o que rolou No último dia 8 de junho saiu sim o primeiro trailer do FIFA 20 E eles se liberaram um trailer pra anunciar o novo modo do jogo que se chama Volta Futebol Caso você queira saber um pouco mais Eu fiz uma análise completa, tá no card aí acima, beleza? Mas, bom, o que aconteceu? Bom, pessoal, saindo mais algumas informações do FIFA também Que eu pretendo tudo sim falar em outro vídeo Que quem sabe pode sair ainda essa semana Só que hoje é sobre Pro Evolution Soccer Uma coisa assim que me chamou a atenção É que lá na EA Play tem sim uma versão do FIFA disponível Para as pessoas estarem sim testando E sim, é uma versão demo entre aspas Porque é uma versão anterior do que a demo É claro que o jogo será ainda aprimorado Ainda um pouco mais para eles liberarem a demo Porém, os times que viram na demo Já foram definidos e já foram divulgados E eu vou sim dar um destaque aqui pra vocês Antes que alguém comente sobre minha voz, velho É porque eu tô grifado, eu tô rouco Eu tô, mano, tô com dor de garganta E realmente minha voz tá saindo toda arranhada Mas beleza Isso não vem ao caso agora Qual é que vocês tem pra falar pra nós, Manoelba Sobre a demo do FIFA O que isso tem a ver com o PES 2020 Fala de uma vez Bom, pessoal, vocês estão vendo aí na tela Que os times que estão disponíveis na demo São os seguintes O Liverpool O Atlético de Madrid O Manchester City O PSG O Borussia Dortmund E também o Real Madrid O que isso significa? Como vocês sabem, todos os anos A EA Sports costuma sempre colocar na demo As equipes sim que são parceiras de sua empresa Ou seja, nos últimos anos foram Juventus, Bardi Munique e tal O Real Madrid sempre marcando presença E nesse ano, pessoal Vemos que o Liverpool está entre eles Então, o que que isso acontece? Como vocês sabem até então O Liverpool até os últimos dois ou três anos Eles tinham sim um contrato de parceria premium Com a Konami Ou seja, eles não poderiam aparecer em campanha nenhuma Com a EA Sports A EA Sports tinha o licenciamento do torneio Porque eles têm o licenciamento da Premier League E a Premier League só por si só Já disponibiliza todas as equipes do torneio Porém, eles tinham sim essa parceria com a Konami E todos nós sabemos que esse contrato de parceria com a Konami Estaria se encerrando nessa temporada E como o Liverpool vem passando por uma temporada fantástica Ganhou a Champions League Ficou na vista e colocação da Premier League Isso era óbvio que com esse contrato se encerrando A EA Sports sim iria tentar cravar o licenciamento da equipe E não só o licenciamento Mas também de exclusividade Ou seja, o que aconteceu? Só pela equipe do Liverpool estar presente na demo do FIFA Isso significa sim que o Liverpool virá genérico no FIFA no PES 2020 Pessoal, infelizmente Porque se esse contrato ainda estivesse em vigor O contrato que eles têm com a Konami Isso não poderia acontecer Porque eles têm esse contrato de parceria com a Konami Então eles não poderiam estar presente na demo do FIFA Porque o FIFA sim só utiliza equipes parceiras na sua demo Ou seja, infelizmente O Liverpool muito possivelmente estará sim deixando o PES 2020 Foi uma coisa que eu falei no último vídeo que eu falei sobre PES Que sim, que a EA Sports estaria sim em negociações com a equipe do Liverpool Com a entidade Liverpool E que sim, tentaria furar o olho da Konami E pelo que parece, é o que aconteceu, pessoal Qual o indício que sim que demonstra mais que isso aconteceu, mano? É só isso? É só isso que demonstra? Bom, como vocês sabem, nos últimos vídeos eu falei pra vocês Que pela EA Sports ter esse contrato de parceria com a Premier League A Konami sim que é outra... Outra empresa também que produz os jogos do mesmo tipo Só pode-se utilizar duas equipes licenciadas do orneio da Premier League E até então no PES 2019 eles tinham apenas O Arsenal, que já foi sim confirmado para a próxima versão do PES 2020 Porque eles têm mais um ano de contrato ainda E a outra equipe até então era o Liverpool Só que pelo que parece, o Liverpool sim estará deixando o jogo Ou seja, até o momento já temos confirmado o Arsenal E um rumor que saiu nesses últimos dias Que eu vou sim explicar novamente pra vocês, pessoal Que é uma equipe que até então era exclusiva da EA Sports E que esse contrato se encerrou e não foi renovado É o Manchester United Ou seja, o Manchester United estaria sim disponível Para licenciar com a Konami Mas então o Jonas Ligard Que é o cara que cuida dos licenciamentos da Konami lá na Europa Ele postou no Twitter dele a seguinte frase Preparando-se para uma semana emocionante Produto fantástico Ótima qualidade, cor agradável Aqui vamos nós de novo E postou essa seguinte imagem Com essa cor vermelha Então tem muitas pessoas nos comentários Falando que ou pode ser o Bayern de Munique Ou o mais óbvio entre eles Que é a equipe do Manchester United Que é o que eu acredito que pode acontecer Porque pela frase que ele postou Aqui vamos nós de novo Isso pode deixar bem evidente sim Que essa equipe que virá licenciada no PES 2020 É o Manchester United Porque se eu não me engano Até a versão de 2017 A equipe ainda estava licenciada no jogo E sim, pelo todos esses indícios De que eles interromperam esse contrato de parceria Que se encerrou, né pessoal Que não foi renovado com a EA Sports Pelo que parece sim O Manchester United virá sim licenciado No PES 2020 Substituindo a equipe do Liverpool Ou seja, a equipe do Liverpool Estará sim deixando o jogo E a equipe do Manchester United Estará sim vindo ao jogo Eu sinceramente não sei se isso é muito interessante Para a Konami em si Talvez seja interessante se mudar um pouco Porque a equipe do Liverpool Estava presente em umas 3 ou 2 versões do jogo Mas sim pessoal A equipe do Liverpool está em total crescimento Está em total ascensão Ganhou a Champions League Vem enfrentando ótimas boas temporadas E a equipe do Manchester United Está totalmente pelo contrário Não conseguiu nada mais Do que uma sexta colocação No campeonato inglês E não conquistou nenhum título no ano passado Mas beleza Tem fortes jogadores Jogadores muito bons E que vai ser muito interessante Para as campanhas do MyClub E da Konami no geral Outra coisa que eu também quero destacar Para vocês pessoal É que se vocês verem as equipes Que estão sim licenciadas Na demo do FIFA Equipes que estavam presentes Há muitos anos Eles não estão presentes por esse ano E são sim equipes Que podem sim vir licenciadas No PES 2020 Entre essas equipes Temos o Bar de Munique Que também tem essas mesmas cores Que quem sabe Pode ser o Bar de Munique E realmente acredito que não Mas sim o Bar de Munique E a Juventus Não estão presentes Na demo do FIFA 20 Então isso realmente mostra Alguns indícios sim De que quem sabe Esse contrato Que com a Juventus Estaria se encerrando também Assim como o do Magister United Não foi renovado Então sim pessoal Isso automaticamente Traria a equipe licenciada No PES 2020 Porque a Konami sim Tem o licenciamento Da Liga Italiana Então automaticamente Eles podem sim utilizar Todas as equipes do torneio Só não usam mesmo A Juventus Porque eles tem um contrato De exclusividade com a EA Sports Mas caso esse contrato sim Não tenha sido renovado A Juventus sim Virar ao lado Do Manchester United Presente no PES 2020 Também tem muitas pessoas Falando que o Bar de Munique Também virá Então isso realmente Teremos que esperar Eu realmente posso Cravar para vocês pessoal Que a única equipe Que na minha opinião Está confirmada É o Manchester Substituindo a equipe Do Liverpool Lá na Premier League Beleza? Outra coisa que também Aconteceu pessoal Na última sexta-feira Que eu tenho sim Que destacar para vocês É que o contrato sim De parceria premium Com o Barcelona Que se encerraria Nessa temporada Foi renovado Quem não sabe No lançamento do PES 2017 Eles assinaram sim Esse contrato premium De três temporadas Que se encerraria agora Na versão do PES 2019 Então tinha muitos rumores Muitas especulações De que sim Eles estariam abrindo mão Dessa parceria Que eles tem com a Konami Para sim licenciar Ao lado da EA Sports E sim Automaticamente Estaria deixando O jogo da Konami Mas isso se desmentiu Mas isso se desmentiu pessoal Na última sexta-feira Quando a Konami sim Anunciou o PES 2020 De forma oficial Com o Garotos Propaganda Sendo o Ronaldinho Gaúcho Que isso já deixa bem evidente Que ele prosseguirá Como lenda Para a próxima versão do jogo E também o Messi Então isso deixa bem evidente pessoal Que para a próxima versão O Barcelona prosseguirá Por mais alguns anos Como parceiro premium Nós não sabemos Por quantas temporadas Esse contrato foi renovado Só sabemos sim Que para a próxima versão Do PES 2020 O Barcelona segue 100% licenciado Junto ao seu estádio Camp Nou Camp Nou infelizmente Não virá no FIFA 20 Pessoal por mais alguns anos E sim ficará ao lado Da Konami Por mais algumas temporadas Então sim pessoal Essas foram as informações De hoje Foram sim sobre Algumas equipes licenciadas Foram algumas informações Muito interessantes Eu até curti sim pessoal A permanência do Barcelona A possível chegada Do Bayern e da Juventus E também a confirmação Entre aspas Da equipe do Manchester United No jogo Vocês curtiram sim Essa troca do Manchester United Pela equipe do Liverpool Deixa aqui nos comentários A sua opinião Eu vou ficando por aqui pessoal Se tudo é Essa semana toda Sairá muitas informações E amanhã Dia 11 de junho Também sairá O primeiro trailer Oficial de PES 2020 Então fica ligado no canal Que amanhã eu vou tentar Postar mais de dois vídeos Para falar sobre esse game Beleza? Ficou pessoal Ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder nada Sobre o E3 que estará rolando amanhã Até a próxima Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau